oi oi youtube estamos filmando dá oi pro youtube olha você vai conta fofoca ai vai atualize o youtube, o youtube precisa saber conte vai fofoca, fofoca deixa eu contar o youtube quer saber o youtube quer saber ai meu deus me pesca vambora eu to com fome paramos de novo aqui estamos parados aqui o que é isso aqui isso ai está dizendo que está gravando depois vocês acessam no youtube o que você tem na mochila aqui agora é pra gravar para está filmando isso mesmo? olha tu faz com isso não vai pro youtube você viu meu passeio de balão no youtube? não tem cara de filmar tira essa câmera daqui eu estou quase filmando tem que ler aonde? ali o leo parado ali em frente eu guardo o leo ainda não é de bronze o leo ainda não é de bronze ele vai ter cara de pau mas não é de bronze é Sorria, você está em Full HD High Definition Agora de cabeça para baixo